Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta. Eu tô aqui hoje pra gravar um vídeo que é mais direcionado aos pais como uma espécie de alerta. Pros pais que às vezes compram um livro pros seus filhos, vai lá na sessão de infantis, infantos juvenis, vê o livro lá todo bonitinho e fala, ai que gracinha, cada figura linda, vai lá, paga, compra e dá pro seu filho ler ou então pega pra ler pro seu filho, dependendo da idade, né? Então eu vim pra falar desse livro que acho que foi uma experiência pela qual eu passei e que me fez repensar esse negócio de você simplesmente dar o livro pros seus filhos lerem sem conhecer o conteúdo. Então, quem vem assistindo aos meus vídeos, já deve saber que eu gosto muito de literatura infantos juvenil e infantil, não só infantos juvenil, mas infantil mesmo. Livros assim, às vezes só com uma linha de textos, figuras, que às vezes são livros que tem uma certa profundidade, né? E que conseguem me transmitir uma mensagem aí, às vezes muito boa, né? Então, hoje em dia eu tenho uma filha de quatro anos, tenho um bebê também, então eu leio também, mas tenho lido mais com esse intuito de selecionar aquilo que eu vou ler pra eles ou que eu vou comprar, mas independente disso, eu acredito que mesmo que se eu não tivesse filho, eu continuaria lendo livro infantil e infantil juvenil, porque eu sempre gostei e sempre li. Mas hoje em dia eu tenho lido mais realmente com esse intuito aí de seleção. Então, eu vou falar desse livro aqui, que será o Benedito, esse livro é do Mário de Andrade, ilustrado por Odilon Moraes. Antes eu quero avisar aqui nesse vídeo, eu vou contar exatamente o livro todo, tá? Então vai ser um livro que quem não quiser saber, é melhor não assistir, porque vai ser um spoiler total, em que eu vou contar toda a história, o final, tudo, tá? Bom, então esse livro aqui é o seguinte, ele é da Cossack Naif, é um livro lindamente ilustrado, eu olhei lá, me chamou muita atenção, é capa dura, ele é do Mário de Andrade, as figuras, as fotos são do Mário de Andrade retratadas, porque ele é o protagonista da história, né? Então a história é o seguinte, o Mário de Andrade conta que um episódio que ele teria vivido, quando ele foi convidado por um amigo fazendeiro a passar um mês na fazenda dele, e ele vai passar esse mês na fazenda dele, e lá ele conhece o Benedito, que é esse garotinho aqui, um garotinho muito esperto lá, deve ter os seus 6, 7 anos de idade, e o Benedito é um menino extremamente curioso, que desde o começo ele trava uma amizade ali com o Mário de Andrade, e literalmente não sai do pé dele, e ele tem uma curiosidade muito grande, assim, principalmente em relacionar as coisas da cidade grande, né? Ele é um menino ali que foi nascido, nasceu na fazenda, ele nunca saiu ali da zona rural, então toda a realidade que ele conhece é a vida rural. Ele não conhece nada da cidade grande, mas tem uma grande curiosidade em relação a toda a vida urbana. Então, tem recortes de jornal, várias coisas ali, e ele aproveita que o Mário de Andrade está lá, com o paulistrano, e pega ele para contar todas as histórias, e tudo ele quer saber, quer saber dos carros, quer saber dos prédios, dos arranha-céus, dos vestidos, dos ternos, dos choferes, das bicicletas, e das ruas todas movimentadas, das festas. E o Mário de Andrade, como um bom contador de história, vai contando todas as histórias que o menino quer saber, e ao mesmo tempo, o Mário de Andrade, que é um grande ignorante da vida na fazenda, também começa a pegar histórias do menino, assim, da vida rural, né? Sobre os animais, sobre como laçar um cavalo, como andar a cavalo, sobre as plantações, melhor época de plantar, de colher, os causos ali da zona rural, né? Então, cria uma amizade entre eles, né? Uma troca de informações, de experiências de suas vidas, e assim vai o livro, vai nessa toada. Até que chega, vai chegando, assim, o final do mês, que ele passou lá, e está na hora de ele voltar para a cidade. E o menino, quando começa a perceber que ele vai embora, ele pega e fala assim, não, mas me leva junto com você, me deixa eu passar um tempo lá, Ah, eu preciso conhecer a cidade. Você percebe ele que é uma grande obsessão da vida dele, conhecer a cidade grande. E o Mário de Andrade fala, não, mas você, mas não pode. Lá tem os carros, lá tem muito trânsito, tem muito barulho, tem a poluição, tem muita gente, você vai se assustar, e nada consegue fazer com que o menino desista dessa ideia. Aí o Mário de Andrade fala, não, mas lá tem a tuberculose. Aí o menino fala assim, mas o que é tuberculose? Aí ele fala, não, tuberculose é uma doença que está dando muito na cidade grande, principalmente, e ela gosta muito de pegar meninos magrinhos como você. Ela pega meninos magrinhos e ela mata, a tuberculose mata. Aí ele para assim e fala assim, ah, então eu não quero ir para a cidade grande. Ele fica todo triste, mas a única coisa que faz com que ele desista da ideia de conhecer a cidade grande é a ideia de que ele pode vir a morrer na cidade grande. E ele fala, não, então eu não vou, eu não quero saber dessa tuberculose, deixa essa tuberculose para lá, que a gente não tem isso. Eu gosto muito da minha vida, vou ficar por aqui mesmo. E eles se despedem, né, o Mário de Andrade volta para São Paulo e todo triste, os dois se despedem, né. Aí, ele aqui já em São Paulo. E essa aqui é a cena final, né, do livro. Eu vou ler aqui o trecho. Bom, quinze dias depois, na obrigatória carta de resposta, a minha obrigatória carta de agradecimento, o dono da fazenda me contava que Benedito tinha morrido de um coice de burro bravo que o pegara pela nuca. Não pude me conter, mas será o Benedito? É que essa frase, sempre que ele contava alguma coisa, o menino arregalava o olho e terminava a frase assim, mas será o Benedito? Que era o nome dele também, né, então ficou aí o... É o remorso, como o ouvido, que me faz celebrá-lo aqui. Então, é isso. Esse livro, assim, eu li ele, acho que em dez minutos ou menos, e eu fiquei, acho que um mês sofrendo com esse livro. Cada vez que eu ouvi alguém falar, mas será o Benedito, eu estava quase esquecendo do livro, mas eu lembrava de novo dessa história. Agora, você imagina se eu tivesse contado isso pra minha filha antes de dormir. Eu acho que hoje, ao invés de eu estaria dando, sei lá, fluxetina na mamadeira, né? No caso específico desse livro aqui, eu acho que foi mais, o problema foi o da livraria e também meu, por não ter lido. Esse livro é da Cossack Naif, e no final dela, aqui na catalogação, ela traz que o livro é um conto literatura brasileira, então ela não fala em momento algum que a literatura é infanto-juvenil, né, mas eu peguei esse livro na sessão infantil da livraria. E no final também, o Otilon Moraes, ele fala que esse conto, ele foi publicado em 1939 no suplemento literário no jornal Estado de São Paulo, né, e ele deixa até a dúvida se teria realmente acontecido isso na vida do Mário de Andrade ou se foi apenas um episódio ficcional. Fica a dúvida aí, então, né, não dá pra você ler com uma criança isso. Aí, na mesma pegada, eu comprei um outro livro, só que esse livro aqui é da Record, ele chama A Cesta de Terça-Feira e é do Gabriel Garcia Marques, então não tinha como eu não comprar esse livro. Só que aqui, a Record, ela traz na catalogação como sendo um livro infantil, e esse eu acho que é pior do que aquele outro. Eu não vou contar a história dele, mas eu vou mostrar as ilustrações, então vai dar pra vocês entenderem, né. Esse é um livro extremamente melancólico, as ilustrações são de Carme Solé Vendrel, então, olha as ilustrações, muito melancólicas, sombrias, escuras. Tá dando pra ver aí? Vê se isso é livro pra criança. Então, tem que dar uma olhadinha aí antes, né, olha isso aqui. O que você acha? Hum? Hum, vê se alguma criança vai dormir. Depois dela ver isso aqui. Acho que nem eu, Bruno. Muito melancólica. Mas é Gabriel Garcia Marques, e é bonitinho, né, você olha lá, você não resiste. Nossa, Gabriel Garcia Marques escrevendo um livrinho pra criança. Então é isso, tá? Fico alerta aí, que eu acho que dá uma lidinha antes, eu acho que nem precisa ler o livro todo, mas só dá uma folheada. Esse aqui, por exemplo, você não precisa nem ler, eu acho que só de você ver as figuras, você vai perceber que não dá pra você levar esse livro pra entregar pra uma criança ler, né. Então é isso. Esse vídeo aí foi uma espécie de brincadeira, mas é meio sério o negócio, né. É isso. Espero que tenham gostado, comentem, critiquem, e eu volto aí no próximo vídeo pra falar das minhas outras leituras, tá bom? Até mais. Tchau. 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 Tchau.